Música Muito bem, são 10 horas e 57 minutos, a partir de agora como de praxe está no ar mais uma edição do programa da comunidade sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Toda a equipe do programa agora reunida para levar até você as principais informações da capital e do interior. Aquilo que acontece no seu bairro e no seu município é destaque no programa agora. Bom dia para você que nos acompanha em Tefé, Parintins e Itacoatiara. Você que está aqui pertinho da gente em Iranduba, Manaciri, Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manacapuru. Todas as zonas de Manaus também reunidas recebendo o sinal da TV em Tempo nesse momento muito importante em que eu vou dar o meu bom dia especial para minha amiga Marcia Lasmar. Bom dia, Marcinha! Bom dia! Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Bom dia, Amaral Augusto. Tudo bem aí desse lado? Está ótimo. Hoje por um bom motivo, já já o telespectador vai entender. Por um bom motivo estamos assim um de um lado, outro do outro. Mas aqui perto, né? Exato. Aqui perto, um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Amaral, eu preciso mandar um beijo especial, porque... Ai, de mim se eu não mandar esse beijo, para a Aninha. A Aninha é prima da Neia. Sabe quem é a Neia, né? A Neia é a digníssima. Neia Gato, Noronha. Exatamente. Neia, Noronha, Gato. A ordem dos fatores não altera o produto. Gatinha, é. A Neia Gatinha, que é a esposa do nosso Gato Júnior, nosso cinegrafista. E a Aninha está fazendo aniversário hoje, vai ter uma festa no Augusto Montenegro. O Gato Júnior disse que vai ter tacacá, carulinho, vai ter maniçoba, pato no tucupi, vai ter um risotinho de cama, tudo que é de camarão da face da terra. O Gato Júnior vai preparar hoje o aniversário da Aninha. Você lembra do Forrest Gump, contador de histórias? Lembro, é o Gato Júnior. No momento em que ele começa a falar sobre camarão e os pratos que envolvem camarão, suflê de camarão, camarão empanado, camarão no alho e óleo. Você lembra disso? Eu lembro, eu lembro. É o Gato Júnior. É o Gato Júnior, foi inspirado, aquela cena do filme foi inspirado no nosso querido Gato Júnior, que não corre. Só conta a história, ele não corre. Um beijo, viu, Aninha? Parabéns. Vamos lá, minha gente, você que está aí do outro lado, pode ligar e participar pelo 3307-3951-3307-3952. Vou falar dele, preciso falar dele, nosso agora impresso, dessa sexta-feira 13, de muita sorte, edição de número 1043, está aqui para você que está aí do outro lado. Só o que interessa, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade e 50 centavos com muita informação, muita notícia, todos os dias aí bem cedinho nos sinais, na padaria. E trazendo para você, claro, o cupom da Semana Premiada. Olha só aqui, hoje tem resultado de promoção, viu, minha gente? Já, já, a Aline vai entrar aqui com o nosso ganhador da semana. Mas antes disso, você que está aí do outro lado, vambora saber como é que faz para participar do nosso Semanas Premiadas. Roda o VT. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil, basta retirar o cupom no jornal agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shopping e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. Muito bem, está prontinha, Marcelo Asmã. A gente já vai falar do Semanas Premiadas, já estou aqui de olho. Vibrado, não é esse ganhador que parece ser muito simpático. Falei rapidamente com ele ali, mas não perguntei se ele tomou o café da Dona Maria, Marcinha. Faz essa gentileza para mim. O senhor tomou o café da Dona Maria? Com certeza. Ele está de microfone? Ah, está aqui. Eu vi tanto cordão aqui. Amaral, ele é tão estiloso. Aí eu vi o cordão, procurei o livro. Não, isso é apenas do óculos. É, isso é que tem. Ah, isso aqui é o amuleto. É o amuleto. É o amuleto. Apresenta ele para a gente, Marcinha. Esse aqui é o seu Jorge Almeida. Ele ganhou a Semana Premiada com as frases. Cadê a frase, Aline? A pergunta dessa semana... Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. A pergunta dessa semana foi o que você faria para homenagear as mulheres? E aí o seu Jorge, a comissão foi unânime na escolha da frase dele. Tem a frase aí, diretor? Mas a resposta foi o seguinte. Eu gritaria aos quatro cantos do mundo que a mulher é a maior e a melhor maravilha que Deus fez. Merecido, hein? Merecido. Você tem mulheres na sua vida? Com certeza, com certeza. Essa mulher maravilhosa que me inspirou para escrever essa frase e ganhar a dona desse presente maravilhoso, né? Ela que vai levar a geladeira, né? É a sua esposa, é essa, o Jorge? Quem é? Eu acho eu mesmo. O senhor que vai... E as mulheres que me... Todas as mulheres, vocês principalmente, e todas as minhas colegas que agora... Obrigada pela parte que me torna, né? A gente precisa agradecer. As mulheres em geral, né? Seu Jorge, é casado? Não, eu sou solteiro. É solteiro, rapaz? Tá à procura, tá na pista, tá caçando? Não, não, não. É só a opção que eu fiz. Continuou solteiro e eu acho que vou ficar solteiro. Mas admira as mulheres e tá aí homenageando as mulheres? E gosta, gosta até demais. Gosta, sei. Só pega, né? Só pega a dor, né, seu Jorge? É, deixa pra lá. E aí, Aline, como é que vai ser a semana que vem? Qual é a frase da semana que vem? Que bacana. Seu Jorge aí entendeu o espírito do concurso, né? Da campanha, que é ser criativo. Então, agora, a frase que vem pra essa semana, então já está nos nossos jornais, o que você faria para melhorar o trânsito de Manaus? E aí, vamos aproveitar, né? Vamos ser criativos e ouvir as ideias. E, de repente, quem sabe a gente não faz um, né, elenca todos. Aline, gostei muito dessa pergunta. Olha, achei sensacional. Propícia pro momento, né, Amaral? Aliás, boas ideias são sempre bem-vindas ao nosso trânsito, viu? De repente, a gente faz depois um, elenca todas essas ideias e apresenta, né? Para o nosso prefeito, apresenta para o nosso gestor. Lembrando que a frase, gente, tem que ser divertida, criativa, né? Uma frase, assim, que realmente chame a atenção pela criatividade. Então, vamos pensar aí com bastante alegria e positividade. Porque essa que é a intenção do nosso concurso aí, da nossa semana premiada. Semana que vem, qual vai ser o prêmio? A próxima semana é o ar-condicionado split. Então... É o condicionador de ar. O condicionador de ar. Tem imagem aí? Coloca a imagem do nosso condicionador de ar. Do esprego. Ainda falta o condicionador de ar. E a moto. E a moto que vai ser entregue. Isso mesmo. Isso aí, Aline. A moto vai ser entregue lá no Agora é Festa. O Agora é Festa que volta para a Avenida Itaúba. Foi sucesso total na primeira edição. Então, o Agora é Festa volta para a Avenida Itaúba. E vamos fazer a entrega dessa moto, zero quilômetro. Então, participe. Os nossos jornais estão aí com todos os jornaleiros, nossos pontos de vendas. E para depositar, temos as urnas em todos os terminais, quiosques do Plaza, onde o seu Jorge, inclusive, depositou. Foi no quiosque do Plaza e no quiosque do iShopping. E além dos pontos de vendas de classificados. Então, dá tempo de participar. Vamos lá. E o senhor leu o Agora e presta todos os dias, seu Jorge? Todo dia eu compro. Não perco um dia. Não perco um dia, né? Todos os dias, de mancina. A primeira coisa que eu faço é ler o jornal, agora. Que bacana. E assiste o programa também. Pode ver. Assiste. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada, viu? Vai continuar participando, seu Jorge? Porque pode participar de novo, né, Aline? Pode participar. Quem já ganhou no Agora Impresso, quem já ganhou nas semanas premiadas do Agora Impresso, pode continuar participando, viu? Porque não é um sorteio, né? É um concurso de frase criativa. Então, quem tem a criatividade aí aflorada e sabe que pode aí colocar uma frase bem legal, pode continuar participando. Pode continuar. Então, ok. Essa frase de melhorar o trânsito aí, isso é só um milagre, né? Só um milagre. É, porque... Vamos ouvir a comunidade, seu Jorge, de repente tem essa ideia. Coloque o milagre no papel, né, seu Jorge? Vamos pensar no milagre. Falar com o São Cristóvão, né? Já faria um milagre aí, né? Você faria um milagre. Vamos lá colocar a foto do ganhador da TV de LED. Olha aí, ó. Lá na casa dele já. A TV é muito bem colocada lá na casa, no cantinho. Recebeu na última sexta-feira aí. Veio aqui com o Amaral Augusto. Eu tava de folga, né, não pude conhecer, mas estou aqui vendo de novo aí o ganhador da última semana. Agora a gente apresenta o seu Jorge Almeida, que levou a geladeira. Semana que vem é o condicionador de ar. Você que tá comprando o jornal aí dessa semana. E na última semana tem uma super moto que vai ser entregue no dia do Agora É Festa. Não se esqueça que você deposita o cupom do Agora Impresso em todos os terminais da cidade, que tem uma uninha lá recebendo, coletando os cupons, além do Plaza Shopping. E do iShopping. Onde nós temos os nossos quiosques. Obrigada, Lini. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada pra beber, querida. Parabéns, viu? Muito obrigado. Amaral Augusto. Muito bem, Marcelo Asmar. Hoje é sexta-feira, 13. A gente tá num ritmo muito bacana, já vivendo a expectativa para mais uma edição do Agora É Festa. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. O pessoal já tá aqui, né? Porque a Márcia Lasmar já tratou mesmo de bagunçar tudo, né, Marcinha? Não tem... Marcinha, Marcinha, não tem problema. Não vai estragar a surpresa, não. Diretor, solta o VT do Agora É Festa pra gente lembrar o pessoal da Zona Leste que nós vamos voltar à Avenida Itaúba pra fazer uma grande festa por lá. O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora É Festa vai agitar geral a Avenida Itaúba no Jorge Teixeira. Dia 28 de março você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e nos intervalos o DJ tocando os maiores sucessos. Agora É Festa! 28 de março na Avenida Itaúba no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. É isso aí, meu amigo. Tá todo mundo já se preparando aqui pra gente começar esse Esquenta Pro Agora É Festa nesta sexta-feira 13. Já estamos recebendo a banda Rabo de Vaca. É sempre muita felicidade pra equipe do Agora receber essa banda simpática e que tem a cara da comunidade. Então pra começar o programa agora, o programa da comunidade Rabo de Vaca. Vaca, né? É pra cima que eu vou pra tocar no paredão. Vai! 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 Vaca. Vai! Música Quem gosta de porró de condição Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem gosta de balada grita eu Quem gosta de cachaça grita eu Quem gosta de porró de condição Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem gosta de mulher, quem gosta de bebê Quem gosta de homem pode vir que hoje vai ter Quem beija na balada e quem só quer ficar Prepara o whisky e gelo que agora vou lhe ensinar Chacoalha o copo aí, que agora eu quero ver Quem quer beber, quem quer beber, quem quer beber Chacoalha o copo aí, que agora eu quero ver E assim, quem quer beber, quem quer beber, vai Quem gosta de balada grita eu Quem gosta de cachaça grita eu Quem gosta de porró de condição Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem gosta de balada grita eu Quem gosta de cachaça grita eu Quem gosta de cachaça grita eu Obrigado.